Essa carreta carregada com material reciclável tombou no início desta manhã de sábado por volta das sete horas no trevo da BR-158 com a rua Ivaí, em Pato Branco. Um caminhão do Corpo de Bombeiros foi acionado no local. Havia vazamento de combustível na pista. Um autorista da carreta, morador de Palmas, felizmente não se feriu e conta como tudo aconteceu. Eu pernoitei ali no Candói, né? Saí cedo de lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu acredito que a cinta deu uma folgada, né? A cinta, as cordas, deu uma folgada. Aí quando eu entrei na rotatória aqui, eu só senti que ele balançou e puxou. Estava em baixo a velocidade aqui? Baixo, estava bem devagarinho. Olha, se eu tivesse no máximo uns 50 por hora, nem isso. Estava devagar. Graças a Deus não se feriu, né? Graças a Deus, estava usando o cinto, tudo certinho e nada aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.